O próximo método de solução de recorrência que a gente vai ver é o método da iteração, tá? A ideia é que a gente vai expandir a recorrência até ela chegar no caso base, que é a única coisa que a gente sabe resolver diretamente, tá? Bom, então a gente tem essa recorrência aqui, ela diz pra gente que um algoritmo, por exemplo, né, que o tempo de um algoritmo que recebe uma entrada de tamanho N, é no máximo o tempo de uma chamada recursiva na entrada de tamanho N sobre 2, mais alguma coisa que é feita ali em tempo constante, certo? Esse aqui é o tempo da busca binária, né? Então a ideia aqui do método de iteração é que quem é T de N, né? Eu quero saber qual é o valor, qual é uma expressão fechada pra T de N, mas eu não sei, eu só sei que T de N é no máximo T de N sobre 2, mais 1. E quem é T de N sobre 2? Bom, vem aqui na definição, né, o que seria T de N sobre 2? Seria T de N sobre 2, sobre 2, mais 1, no máximo, né? Então a gente vai pegar e vai iterar aqui, eu acabei, daqui pra cá eu fiz uma interação, certo? Agora daqui pra cá eu vou fazer uma segunda interação, onde eu vou substituir esse negócio aqui pela definição da expressão, né? Então a gente sabe que isso é menor ou igual a T de N sobre 4, mais 1, e ainda tem esse mais 1 aqui de fora, tá? Não pode esquecer disso. Então só pra deixar aqui marcado, aqui a gente fez uma interação, aqui a gente fez uma segunda interação, e aí eu vou continuar fazendo, porque afinal de contas eu não sei quem é T de alguma coisa, eu só sei resolver T de 1, tá? Então o que seria T de N sobre 4? Vem aqui na fórmula, T de N sobre 4 é menor ou igual a T de N sobre 4, sobre 2, mais 1. Então agora eu vou pegar e iterar novamente, trocando isso daqui, pela definição, então isso aqui é menor ou igual a T de N sobre 8, mais 1. Então isso aqui, né? A gente só tá trocando esse trecho aqui pela definição, ainda tem todo o resto da expressão aqui, né? A gente não pode esquecer. Então aqui eu já tinha, tem 2, né? Então não esquece desse mais 2 ali. E aí daqui pra cá a gente acabou de fazer 3 iterações. E agora a gente tem aqui T de N sobre 8, quem que é T de N sobre 8? Vem aqui na definição da recorrência, né? Isso, T de N sobre 8 é menor ou igual a T de N sobre 16, mais 1. Então a gente itera aqui mais uma vez, T de N sobre 16, mais 1. Então, né? Só esse trecho aqui tá sendo trocado ali pela definição, então ainda tem aquele mais 3, né? Esse mais 3 aqui sobrando, que a gente não pode esquecer, mais 3. Então daqui pra cá foi uma quarta iteração. E agora? Agora eu substituí T de N sobre 16 pela definição, né? E vai, e vai até chegar em T de 1. Só que, assim, eu não sei quem é N, né? Então eu não sei quantas vezes eu vou precisar escrever. Não faz sentido a gente ficar aqui fazendo uma interação de uma em uma até chegar em 1, porque eu não sei quem é N, né? Se eu tivesse falado, olha, N é 30. Então, beleza, vou dar mal ali. 30, 30 dividido por 2, depois dividido por 4 e vai, né? Até chegar em 1, eventualmente. Só que a gente não sabe. Agora, o que a gente faz nesse caso, então? Se a gente, se você prestar atenção, cada vez que a gente iterava, a gente chegava numa expressão que tem um formato bem comportado. Então eu fiz aqui 4 iterações, né? Na iteração 1, o formato da minha, da recorrência, né? Da expressão restante, né? Esse pedaço todo aqui é T de N sobre 2 mais 1. Na segunda, esse pedaço todo aqui é T de N sobre 4 mais 2. Na terceira, era esse negócio todo aqui, T de N sobre 8 mais 3. Aqui, a gente tem T de N sobre 16 mais 4. Então, dá para a gente perceber que quando a gente chegar na iésima iteração, como é que vai ser o formato da recorrência, da expressão restante, né? Pelo padrão ali, vai ser T de N sobre 2 elevado a i mais i, certo? Então, eu posso fazer quantas iterações eu quiser. Sempre vai chegar numa expressão desse formato aqui. O que a gente estava querendo, né? Eu estava querendo ficar fazendo isso de iterar até que esse pedaço aqui fosse T de 1, porque aí eu saberia responder, né? Saberia que é 1, T de 1 é 1. Qualquer outra coisa, eu tenho que ficar usando a própria definição da recorrência, né? Então, quantas iterações eu preciso fazer, saindo de um N qualquer, para chegar em T de 1? Bom, é uma quantidade de iterações, é uma quantidade i de iterações, onde esse termo aqui vai ficar igual a 1, né? Então, o que acontece, né? N sobre 2 elevado a i, que é aquele pedaço que está aqui dentro, isso vai ser igual a 1 se 2 elevado a i for igual a n, ou, né, significa que quanto que vale i? i vale log de n na base 2, certo? Então, para essa recorrência, se eu saio de n, depois de log de n ter ações, eu chego em T de 1. E aí, eu sei resolver, eu não preciso mais iterar. Então, como a gente tinha ali, né? Eu tinha já que a minha expressão T de n vai ser menor ou igual a T de n sobre 2 elevado a i. Bom, agora eu sei que esse i vai ser no máximo log n. Então, a gente pode voltar aqui e trocar o i por log de n mais i, né, que tem o log de n ali fora, certo? Então, eu peguei essa expressão final, que é a cara da expressão sempre, e substituí ali, troquei o i por log de n. Bom, n sobre 2 elevado a log de n é 1, né? Então, aqui eu tenho T de 1 mais log n. T de 1 é 1, 1 mais log n. Agora sim, T de n é menor ou igual a 1 mais log n. Ou seja, T de n é O de log n. O que é condizente com o que a gente já tinha mesmo conseguido para a busca binária, né? E aqui a gente tem que usar a notação O, por quê? Porque tudo que a gente foi fazendo, inclusive o jeito que a expressão foi apresentada para a gente, já era com o limitante superior. Então, eu só vou conseguir dar um limitante superior para ela, tá? Então, a gente só vai conseguir usar o O mesmo aqui. Vamos fazer esse exemplo onde T de n está sendo dada agora com uma igualdade, tá? Então, T de n é igual a 2 vezes T de n menos 1 mais n. Então, aqui a gente tem chance de tentar dar um resultado interno, tá? Então, vamos lá. T de n, primeira iteração. Eu não sei o que é T de n, mas pela definição é 2T de n menos 1 mais n. Agora a gente vem aqui, esse pedaço, T de n menos 1, eu sei o que é isso, né? Eu posso vir aqui na definição da recorrência e substituir esse n aqui por n menos 1. Então, aí a gente consegue descobrir o que é T de n menos 1, né? Sempre lembrando que tem esse 2 e esse mais n aqui por fora, né? A gente vai só trocar T de n menos 1. O resto não pode ser esquecido de jeito nenhum. Bom, T de n menos 1 é 2, T de n menos 2 mais n menos 1. Ok? Aí, só para reescrever isso aqui, né? Vou multiplicar o 2 por tudo ali dentro. Então, fica 4T de n menos 2. 2 multiplica o n, então fica mais 2n menos 2 aqui. E mais o outro n de fora, que não pode ser esquecido. Eu poderia, então, trocar isso daqui por 3n menos 2. Agora aqui a gente tem... Vamos iterar mais uma vez, né? Eu vou substituir T de n menos 2 pela definição do que é T de n menos 2. Então, entra um n menos 2 aqui, entra um n menos 2 aqui e entra um n menos 2 lá no final. Então, a gente vai iterar o que significa substituir só isso pela definição. O resto não pode ser esquecido. Então, aqui entra 2T de n menos 3 mais n menos 2, certo? E aí, distribui ali o 4, né? Então, fica 8T de n menos 3 mais 4n, né? Menos 8 mais 3n menos 2. 4n mais 3n dá 7n, né? Menos 8 menos 2, menos 10. Então, mais uma iteração. T de n menos 3. T de n menos 3, pela definição aqui, é 2 vezes T de n menos 4, mais n menos 3. Então, aqui a gente tem 16T de n menos 4, mais 8n, menos 21, mais 7n, menos 10. 8n mais 7n dá 15n. 21 menos 10, menos 31, ok? Então, depois de uma iteração, a gente tinha esse formato aqui, T de n menos 1 mais n. Aí, depois da segunda iteração que a gente fez, sobrou 4T de n menos 2, mais 3n menos 2. Depois da terceira iteração, 8. O que eu quero aqui, né? Eu quero saber qual seria a cara depois da iéssima iteração. Tem uma parte aqui que é fácil, né? Dá para perceber que sempre vai ter isso, né? E isso aqui é exatamente 2 elevado a i vezes T de n menos i, certo? Agora, tem essa parte extra aqui somando sempre, né? Qual seria a característica aqui dessas coisas? Então, aqui, ó, 3 é uma unidade a menos do 4, 7 é uma unidade a menos do 8, 15 é uma unidade a menos do 16. Então, beleza, deu para enxergar esse padrão aqui também. O n aqui também, né? 1 é uma unidade a menos do 2. Então, aqui a gente vai ter somando o 2 elevado a i, menos 1, isso tudo multiplicando por n, certo? E tem essa parte negativa aqui, né? Tem um termo negativo aqui. Que aqui em cima não tem nada, aqui é o menos 2, aqui é 10 e aqui é 31. E não está nem um pouco óbvio qual é a relação desses números após eu conseguir escrever uma fórmula aqui para eles. Então, o que a gente faz quando não é tão óbvio assim pelo número? A gente volta aqui na forma como a gente foi fazendo a iteração e tenta entender como esse número foi construído, tá? Então, olha, esse menos 2 surgiu como aqui? Ele surgiu porque eu peguei esse 2 e multipliquei pelo menos 1, certo? E esse menos 10, como é que ele surgiu? Ele surgiu porque eu peguei esse menos 2 e somei com esse 8, com esse menos 8 que apareceu da multiplicação do 4 pelo 2. Aí, o 31, a gente tinha o menos 10 aqui, já que já é o menos 2 somado com o menos 8. E a gente ainda somou com esse menos 21 que surgiu do 8 vezes o menos 3. Então, eu fui fazendo um somatório aqui, né? Olha, ali em cima era 2 vezes menos 1. Aí, eu somo isso com 4 vezes o menos 2. Aí, eu somo isso com 8 vezes o menos 3. Foi daqui que eu tirei o 31, né? O menos 31. E aqui tá, aqui tá bonitinho, né? Isso aqui é 2 elevado a 1 vezes menos 1. Isso aqui é o 4 elevado a 2 vezes menos 2. Isso aqui é o 4... Desculpa, aqui é 2 elevado a 2, né? Aqui, 2 elevado a 3 vezes menos 3. E isso aqui foi pra quarta iteração. Então, na quarta iteração, quem é esse número? Eu fiz um somatório com o j variando de 1 até o valor anterior da iteração. Se eu tô na iteração i, eu vou até i menos 1, né? Eu tava aqui na iteração 4, o somatório aqui foi até 3, certo? E o que que eu tô somando? Eu tô somando sempre algo que é 2 elevado a j, que multiplica o menos j, certo? Então, esse é o termo que vem... Tá faltando aqui, né? Agora sim, a gente tem o formato todo de como vai ficar sempre na expressão, conforme a gente for iterando. Ok, então agora a gente sabe que se a gente continuar iterando, a gente vai sempre ficar voltando a coisas desse tipo, né? Depois de i e iterações, eu vou estar com isso aqui em mouse. Quando que eu vou parar de iterar? Quando isso daqui for menos 1. Desculpa, quando isso daqui for 1. Porque aí eu sei resolver t de 1. t de 1 é 1. Agora, quando isso aqui vale 1, né? Quando n menos 1 for igual a 1. O que significa que i é igual a n menos 1, certo? Então, depois de n menos 1 e iterações, a gente vai chegar no 1. E aí eu vou parar de iterar, porque eu cheguei e eu sei resolver. Então, o que que a gente tem? t de n é igual a esse negócio aqui, onde o i tá sendo substituído por menos 1, certo? Então, eu vou trocar de i por n menos 1. Então, aqui vira t de 1, certo? Aqui a gente tem 2 elevado a n menos 1, menos 1, vezes n. E aqui a gente tem um somatório de j variando de 1 até n menos 2, de 2 elevado a j, vezes menos j. Esse menos que tá multiplicando j aqui, eu já posso até jogar ele pra fora, né? Ele vira um menos, é menos esse termo como um todo, né? E daqui a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir, tá? Então, primeiro, veja, t de n é exatamente igual a essa expressão. Então, essa expressão, eu vou trabalhar com ela agora. Vou chamar ela de estrela pra facilitar por enquanto, tá? Se a gente consegue mostrar que estrela é menor ou igual a alguma coisa, ou uma constante vezes alguma coisa. e a gente consegue mostrar que ela é maior ou igual a alguma constante vezes aquilo, então, a gente consegue mostrar que t de n é teta daquilo, certo? Porque essa expressão é exatamente igual, a estrela aqui que eu tô chamando, né? Exatamente igual a t de n. Então, se eu consigo mostrar algo pra essa expressão, eu tô exatamente mostrando algo pra t de n, certo? Outro caminho que a gente pode seguir é só mostrar que essa expressão, que é estrela, né? É menor ou igual a uma constante vezes algo. E aí, no caso, a gente estaria mostrando que ela vai ser ozão daquela coisa, certo? Por que que eu tô falando isso? Porque se a gente olhar aqui pra estrela, e eu descartar esse termo, que é um termo bem complicado de lidar com ele, porque é um somatório, não é só somatório do j ou somatório só de 2 elevado a j. É o 2 elevado a j que multiplica o j, né? Senão não é um somatório tão direto assim de resolver, não é daqueles somatórios que a gente, em geral, às vezes, sabe a resposta de cabeça. Mas se eu jogar esse termo fora, então eu fico com só isso, né? E veja que isso aqui, então, é estrela, certo? Tudo isso é estrela. Eu vou chamar esse pedacinho aqui só de estrelinha. Estrelinha, certo? Se a gente, então, joga esse termo fora, a gente tá falando que estrela é menor ou igual a estrelinha. Por quê? Qual que é a diferença de estrela pra estrelinha? É um termo negativo. Então, realmente, né? Essa expressão toda, ela certamente é menor ou igual a só esse trecho, né? Que é justamente o trecho que eu chamei de estrelinha. E, então, com isso eu abri mão do teta, ok? Pra me livrar desse somatório indesejado, eu tive que abrir mão também de um resultado mais apertado, tá? Então, a gente consegue lidar aqui de uma maneira mais fácil, só que eu só vou estar dando um limitante por O, tá? Então, eu vou fazer as duas coisas, tá? Então, vamos partir primeiro desse limitante menos justo, certo? Então, essa expressão, certamente, é menor ou igual a isso, tá? O termo sem o termo negativo, ok? Então, o que a gente tem aqui? Isso é 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a n menos 1 é a mesma coisa que 2 elevado a n dividido por 2, certo? Que multiplica 1, né? Porque t de 1 é 1. E aí, soma 2 elevado a n menos 1, mesma coisa que 2 elevado a n sobre 2, que tá multiplicando n nesse caso, menos n, né? Agora, essa expressão toda aqui, ela certamente é menor do que só esse primeiro pedaço, né? Porque, afinal de contas, ali a gente tá tirando algo, né? Se eu tirar algo disso aqui, vai ficar menor, certamente. Então, aqui a gente tem 2 elevado a n, que multiplica n, né? Aliás, vou deixar claro aqui quais são as constantes, né? Então, eu tenho 1 meio multiplicando 2 elevado a n vezes n, mais 1 meio multiplicando 2 elevado a n. Certamente, isso é menor do que 1 meio, que multiplica 2 elevado a n vezes n, mais 1 meio, que multiplica 2 elevado a n vezes n, né? Então, eu tô multiplicando esse termo aqui por algo positivo. Só pode, isso só pode crescer. E, finalmente, isso é 1 vezes 2 elevado a n vezes n, tá? Então, o que a gente conseguiu aqui com esse resultado? Dessa forma que a gente resolveu seguir, que t de n é ozão de 2 elevado a n vezes n. Quer dizer, já não bastava ser exponencial, ainda precisou multiplicar por alguma coisa, né? Então, péssimo, mas é o resultado que a gente conseguiu. E aí, eu fico me perguntando se eu não tivesse jogado esse termo fora, se eu conseguiria algo um pouco melhor. Eu vou guardar aqui essa informação que a gente obteve e vamos tentar desenvolver por igualdade, né? Então, esse termo é exatamente igual a... Bom, isso aqui vira 2 elevado a n sobre 2, né? Vezes 1, mas aí não precisa nem colocar. Esse termo aqui vira 2 elevado a n sobre 2, o que multiplica n menos n, certo? E aí, o resultado desse somatório... Bom, o resultado desse somatório eu vou procurar no Volcran, porque eu não sei a resposta. Então, eu vou fazer um somatório de j valendo 1 até n menos 2. Aliás, o que eu quero somar, né? É 2 elevado a j multiplicado por j. O j variando de 1 até n menos 1. Então, tá aqui o resultado, né? Então, meio, a gente multiplica 2 elevado a n vezes n, menos 3 vezes 2 elevado a n, mais 4. E aí, agora, a gente só tem que fechar essas continhas, né? Deixar só alguns pequenos termos. Então, por exemplo, 2 elevado a n que multiplica n, aparece aqui, né? Com 1 meio. Aparece aqui, com menos 1 meio. Depois, 2 elevado a n aparece aqui, com 1 meio. Aparece aqui, com mais 3 meios. E aí, a gente tem menos n e tem menos 4, certo? Então, aqui zerou esse termo, né? E sobrou... Isso aqui é 2. 2 vezes 2 elevado a n, menos n, menos 4. E essa expressão, né? Eu consigo mostrar que ela é θ de 2 elevado a n. Então, não fugiu do exponencial, mas pelo menos não tem outro negócio multiplicando ele mais. E aí, você consegue... E aí, você consegue... Obrigado.